O Atlético que vinha sofrendo realmente na bola aérea desde o ano passado reencontra um jogador que a gente comentava aqui no pré-jogo que é um jogador que foi muito bem no Cruzeiro no ano passado um jogador que tem como essa característica que vem o Atlético Olha o Fernandinho, a Guarteiras, olha o passe Vitor Bueno por cima, pro gol, golaço! GOOOOOOOL!